E a AlterData apresenta nos próximos meses sua sede verde em Teresópolis. O novo prédio possui soluções sustentáveis e vai gerar pelo menos 400 novos postos de trabalho. No competitivo e implacável mercado da informática e tecnologia, uma empresa da cidade é destaque nacional há pelo menos 15 anos. Agora, a AlterData Software se prepara para inaugurar o primeiro prédio sustentável da região e ainda prevê a geração de pelo menos 400 novos postos de trabalho nesta expansão. Com um crescimento de 34% somente no ano de 2010, a empresa anuncia também o investimento na implantação de um moderno centro de capacitação profissional. Mas como surgiu a ideia desta expansão? Vladimir Carvalho, diretor executivo da empresa, é quem explica esse processo. A gente acredita muito no nosso negócio. A gente acha que uma empresa de software, que é uma empresa contratada para administrar a empresa dos outros, ela precisa demonstrar que ela tem organização dentro de casa, que ela tem infraestrutura, que ela tem capacidade de gestão forte na sua própria estrutura. Isso faz com que a gente acredite muito que tem que ter uma estrutura própria. Essa sede que nós estamos atualmente aqui ficou pequena, apesar de ela ter um prédio imponente, um prédio bonito aqui na cidade, não cabia mais a gente. Porque o nosso ciclo de crescimento está girando em torno de 25% a 28% ao ano, durante 16 anos seguidos. Então, esse é um número muito elevado. Em 2010, esse número foi 34%. Então, 34% numa estrutura que está atualmente com 650 funcionários, é uma movimentação muito forte. Exigia que nós tivéssemos que ter uma estrutura nova. Sustentabilidade, otimização dos espaços e reciclagem, definitivamente entraram para o rol das coisas que devem ser pensadas antes de se projetar um prédio. Pensando nesses novos conceitos, surgem então os prédios sustentáveis. Aqui em Teresópolis, a empresa que se tornou referência na qualidade da produção de software, também dá uma lição no respeito ao meio ambiente e também na responsabilidade social em sua nova sede. O projeto conta com dois blocos harmonizados, cada um com cinco pavimentos e dois elevadores panorâmicos, que estarão ligados através de plataformas de vidro. Na concepção, foi levada em conta a sustentabilidade total. Há aproveitamento de água da chuva, que será destinada ao uso dos lavatórios, captação de energia solar e a estação de tratamento de esgoto próprio. Além disso, os vidros nas janelas permitem maior entrada de luz e a conservação térmica, evitando o uso excessivo do ar-condicionado. A Alter Data também investiu em espaços direcionados ao bem-estar social e pessoal dos funcionários. As salas foram projetadas com diretrizes do Departamento de Recursos Humanos para gerar maior conforto e integração entre os funcionários, além da criação de áreas de lazer. Então, partimos há dois anos e meio atrás a construir uma sede nova, que já está composta de dois blocos. Fizemos o primeiro agora. Os dois blocos juntos vão dar 12 mil metros quadrados de escritório. Esse bloco primeiro, que ficou pronto, tem 7 mil. Então, ele já é três vezes e meio maior do que o atual. Só o primeiro bloco é três vezes e meio maior. Isso vai dar uma capacidade de crescimento para a gente, de infraestrutura, de conforto para a nossa equipe, fora do comum. A gente acredita que, dentro de pouco tempo, nós vamos estar passando de mil funcionários. Estamos trabalhando forte para que, agora, o nosso processo de expansão continue, o mesmo ciclo que vinha acontecendo nos últimos anos, e com condições, agora, de ter uma infraestrutura melhor, com que a gente possa ter departamentos muito mais bem estruturados. Então, setores novos estão nascendo na empresa, divisões novas, gerentes novos estão sendo contratados ou elevados ao cargo de gerência. As coisas estão se movimentando muito. A gente é do tipo de acreditar muito e de valorizar a equipe interna. Então, fazemos muito treinamento para que as pessoas se tornem líderes, se tornem gerentes, supervisores. E, nessa mudança dessa infraestrutura para esse novo prédio, está permitindo que a gente consiga se reorganizar. A empresa também vai investir na formação dos profissionais da cidade. Mais uma oportunidade nascida da construção da nova sede. Nós nascemos em 89 aqui na cidade, e, naquela época, nós tínhamos um problema que era as pessoas não sabiam o que era trabalhar na empresa do software. Então, nós contratávamos os funcionários aqui na cidade. A empresa nasceu em Petrópolis e, logo em seguida, veio para Terezópolis. Nessa movimentação, em 89, não tinha mão de obra na cidade do que era trabalhar na empresa de software. Nós nos acostumamos a ser formadores, a preparar pessoas. Quando a empresa foi crescendo e os anos foram passando, as pessoas já sabem melhor o que é informática. Nós continuamos não sabendo o que é trabalhar numa empresa de software. e a gente continua com o processo de formação. Então, hoje, nós temos um departamento dentro da empresa, um departamento de treinamentos, que deve estar hoje com as 12 ou 14 pessoas, que são responsáveis por treinar as outras 600 da empresa. O dia inteiro, nós não fizemos treinamentos, cursos de todos os tipos. Cursos técnicos, cursos de gestão, de negócio, de liderança, congressos, seminários. Muitos conteúdos são gerados aqui dentro, porque nós acreditamos que temos que ser formadores. Mas, agora, nós estamos partindo para uma outra ideia. Em função da estrutura do prédio novo, o prédio atual, essa estrutura que nós estamos aqui nesse momento, vai ficar obsoleto, vai ficar ocioso. E o que nós passamos a enxergar como uma grande utilidade para a empresa e para a cidade aqui? Nós vamos transformar esse prédio atual numa escola de negócios. Nós estamos vendo tributariamente se é melhor ser criada uma fundação ou se é melhor criar uma unidade autônoma mesmo. Mas, o fato é que nós pretendemos criar uma escola para preparação da nossa equipe e preparação de pessoas do mercado. Nós queremos dar treinamento para as pessoas em geral, que não são nem funcionários nossos. Com isso, a gente pode estar olhando melhor quem são as pessoas mais capacitadas. Podemos indicar para os nossos clientes quem são as pessoas mais brilhantes, de tal forma que possa contribuir melhor nos nossos clientes. Podemos fomentar na cidade um ambiente educacional que é muito importante para o crescimento da região. Ou seja, nós pretendemos usar esse prédio, ele vai ser redesenhado, todo dividido para criar salas e ambientes. Nós pretendemos usar aqui para ser um grande momento de estudo, um grande momento de aprendizado de todo tipo. Coisas que são úteis para nós, mas coisas que também são úteis para o mercado. Eu acho que para a região vai ser algo bem bacana e para a gente é melhor ainda, porque a gente consegue perceber bem quem são os talentos. Tem muitas pessoas que estão aí estudando em colégio público, que não têm oportunidades, mas são pessoas brilhantes, que precisam simplesmente de uma oportunidade. O empresário também fala com orgulho da relação da Alter Data com a cidade de Teresópolis, o que, segundo o Ladimir, traz muitos pontos positivos, mas também responsabilidades ainda maiores. Hoje, de vez em quando eu escuto isso, alguns clientes até que vêm às vezes de São Paulo, vêm de Belo Horizonte, chegam aqui, olham a nossa infraestrutura, falam, poxa, parece que essa infraestrutura de vocês saiu da Avenida Paulista de São Paulo, levantaram assim e colocaram aqui. E é fato, porque a gente está competindo com as melhores do país. Nós estamos no ranking das 200 melhores do país de tecnologia, junto com a IBM, com a Microsoft, com a Oracle, com as gigantes multinacionais, nós estamos figurando no ranking. Se nós pegarmos as empresas simplesmente de software, de pacote, como nós construímos, nós estamos entre as 5 ou 6 maiores do país. E isso é uma coisa muito bacana, mas gera uma responsabilidade muito grande. Nós estamos competindo com as empresas que estão lá em São Paulo, estão lá no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E nós estamos na região serrana do Estado. Então, nós temos coisas boas que acontecem aqui, porque nós estamos em um ambiente tranquilo, mais fácil de lidar com todo mundo, a maioria almoça em casa, a maioria pega os filhos no colégio à tarde, isso tudo facilita. Mas, por outro lado, gera um complicador. O volume de mão de obra não é o ideal. Nós precisamos de algo mais abundante. A gente tem orgulho de ter nascido aqui. Eu, meu sócio, José Ronaldo, nascemos em Teresópolis, e a gente quer ver essa cidade tão bonita quanto ela era há 30 anos atrás. Eu estou com 48 anos agora, quando eu brincava na cidade aqui na rua, a cidade era muito mais linda que é hoje. Nós queremos ver a cidade de volta. O que a gente puder fazer para que a empresa esteja aqui contribuindo para isso, nós queremos fazer. Eu acho que tem uma coisa importante, que é você sobreviver do seu negócio, ganhar dinheiro com o seu negócio, mas tem um outro aspecto, que é você, de alguma forma, fazer isso retornar de alguma maneira. Eu acho que uma forma de retornar para Teresópolis é a gente gerar mais e mais negócios aqui. Nós somos uma empresa de trazer divisas para a cidade, e isso dá um orgulho para a gente violento. Nós não... Se eu pego, às vezes, uma empresa grande, que é aqui dentro da cidade, ela gira o dinheiro aqui dentro. Ela ganha e gasta aqui dentro. Nosso caso não é assim. O faturamento que vem de Teresópolis representa menos de 1% do faturamento da empresa. Então, nós estamos trazendo dinheiro de fora para cá. Nós estamos vendendo produtos fora e gastando com a nossa equipe aqui. Então, a nossa equipe gasta dinheiro na cidade, mas o dinheiro vem externo. Isso é muito bom para a cidade. Então, a gente está por opção mesmo, porque a gente acredita e quer que a empresa tenha destaque aqui. Agora, precisa para que isso aconteça de fato é que as pessoas que estejam aqui dentro, principalmente, percebam que no fato de nós estarmos em Teresópolis não quer dizer que nós estamos competindo com as empresas locais. Então, precisamos ter um nível de excelência semelhante a quem está lá em São Paulo, porque o nosso grande mercado não está aqui, não. Nós estamos competindo com quem está nos mercados mais competitivos, mais agressivos, vamos dizer assim. Então, espero que a gente consiga, nos próximos anos, continuar com essa curva de crescimento, sem perder qualidade. Para isso, precisa de um centro de treinamento bom.